Eu sei que é ruim, mas é muito ruim. Se ainda fosse aquela menina de 14 anos que escreve funfic ou... Sei lá, se eu respeitasse ela... Já chega de sofrer assim Que todos os planetas vão se alinhar por mim Gravidade, resolva seus problemas Gravidade, não me ponha em dilema Gravidade, me deixa orbitar Gravidade, eu quero só sonhar Estou ansiosa para criar novas memórias com vocês